Olá, mais um Dicas da Semana, as dicas das estreias de filmes e séries dos aplicativos de streaming para você não ficar de fora de nenhuma estreia desta semana. A gente já começa com o aplicativo da semana que vai te salvar na hora de editar foto, Airbrush. O Airbrush traz para você a maneira mais simples e sutil de edição de fotos, fáceis de usar e criadas especialmente para quem tira selfies diariamente. Então se você gosta de tirar selfie, esse é o aplicativo Airbrush. Netflix com muitas estreias e você vai curtir todas elas. A primeira é o Curioso Mundo de James. Para James, um menino em forma de bolha, coisas intrigantes merecem perguntas e reflexões. O resultado? Uma vida de aventuras fantásticas com seus dois melhores amigos. Uma série em desenho animado que é uma ótima opção aí para a sua família. O Curioso Mundo de James no Netflix. Outra opção para a sua família no Netflix é o Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho é um garoto que pensa fora da caixinha e adora envolver todo mundo em suas aventuras, mesmo que elas não saiam conforme planejado. Outra série em animação e totalmente brasileira. O Menino Maluquinho aí no Netflix. Para quem gosta de histórias reais, Harriet. A extraordinária história de Harriet Tubman, uma mulher que ajudou a libertar centenas de escravos no sul dos Estados Unidos após ela mesma escapar da escravidão em 1849. Filmaço que vai te emocionar e com bastante ação. Harriet no Netflix. Para quem gosta de música e histórias reais, outra série bacana no Netflix. Som na Faixa. A série conta a história de um empreendedor sueco e seus parceiros decidem revolucionar a indústria musical com uma plataforma legalizada de streaming. Sim, essa série conta a história do Spotify, aplicativo que todo mundo gosta de usar. Som na Faixa no Netflix. No Prime Video, Ordinary Joe. A série se concentra em Joe Kimbrough, enquanto ele toma uma decisão que muda sua vida na formatura de sua faculdade e o segue em três linhas de tempo paralelas, como policial, como estrela da música e como enfermeiro. Drama e romance nessa série que vai te encantar. Ordinary Joy no Prime Video. Do HBO Max, essa produção brasileira que é garantia de risada. FDP. FDP conta a história do árbitro de futebol, Juarez Gomes da Silva, que é um homem apaixonado pelo esporte preferido do Brasil. Ele está destinado à Copa Libertadores, mas seu objetivo é arbitrar a final da Copa do Mundo. Série com três episódios que é garantia de diversão. FDP no HBO Max. E pra você que é assinante do serviço de streaming Apple TV Plus, Chantaram. Um viciado em heroína escapa da prisão e se reinventa como médico nas favelas de Bombaim. Seus laços com o submundo do crime o levam ao Afeganistão, onde ele se associa a um chefe da máfia em uma batalha contra criminosos russos. Eu sempre digo por aqui o seguinte, Apple TV Plus é garantia de qualidade, então você pode assistir sem medo. Chantaram. E na música, lançamento nesse dia do novo disco do Red Hot Chili Peppers, Return of the Dream Canteen, ou o retorno da cantina dos sonhos. O Red Hot Chili Peppers diz que o Return of the Dream Canteen é tudo o que o grupo sempre sonhou fazer e que soará verdadeiramente como o Red Hot Chili Peppers. Return of the Dream Canteen está disponível em todas as plataformas digitais. Agora chegamos ao final. Eu espero que você curta todas essas dicas, aproveite bem o seu final de semana. Não esqueça de atualizar todos os aplicativos do seu iPhone e manter o seu iOS atualizado. Semana passada a Apple disponibilizou uma nova atualização que melhorou muito a bateria do iPhone. Então atualize. Eu espero que você tenha um maravilhoso e grandioso final de semana.